Então! Vai Lucas, vai! Pula! 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 Pula mamãe! Pula govó! Pula! Aqui! Pula! Pula! Vamos pular com o papai! Pula! Aqui! Pula! 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 Eikiii! Very good! Very good! Jump! Yay! Wow! Oh oh Papa! Eikiii! Ik springe viel höher als tu! Eikiii! Aplausos 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 Tá tudo novo Pula Mata pra vovó que você pula Mota pro vovô, é pra vovó Vai Pode mandar pro e-mail dele, não pode não? Não Ai, 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 ai Mostra a perninha Fala Uau Fala em alemão aí, faz isso não Como era assim que tem mais espaço a pia Nunca fala nada Deve Eu ouço Oh oh Tome, biotônico Oh oh Tome Oh 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 Aqui Vamos lá, vamos, aqui Aqui Stop, stop Hi there